Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, sou o professor de ciências do nono ano. Estou aqui para mais uma aula, onde hoje nós falaremos um pouquinho sobre a água e sobre as estações de tratamento da própria água. Eu tenho hoje aqui, me auxiliando, fazendo a interpretação da aula, o Ronaldo, que já conhece o meu sinal lá. Beleza, Ronaldo? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar essa aula, então, como eu já havia explicado, onde falaremos sobre alguns aspectos que contribuem para a qualidade ou não da água. E também falaremos sobre uma estratégia muito importante utilizada pelo homem, que é a estratégia de tratar a água para o seu consumo, tá certo? Porque não é toda água límpida lá, cristalina, que está própria para o consumo. A água necessita ter alguns condicionantes para que ela possa ser uma água própria para o consumo humano. Bom, eu começo com uma problematização aqui na minha aula. Vejam bem, desde crianças, desde pequenininhos, nós entendemos que a água, a água, os aspectos físicos da água, que a tornam aspectos com qualidade, nós entendemos que a água não pode ter cheiro, não pode ter cor e não pode ter sabor. Não é verdade? Nós sempre nos falam isso, a água não pode ter cheiro, não pode ter sabor, não pode ter cor. Porém, pessoal, olha o que aconteceu, aconteceu, observe na imagem, olha o que ocorreu lá no Rio de Janeiro, no mês de janeiro de 2020. De repente, repentinamente, os consumidores abriam as suas torneiras, abriam lá o registro do chuveiro na água que vinha da empresa responsável pelo tratamento e tinham a surpresa de receberem a água com aquela qualidade física ali. Vejam, qualidade física. Nós sabemos que a água não pode ter cheiro, não pode ter cor e não pode ter sabor. Não é verdade? Mas, o que será que aconteceu no Rio de Janeiro nessa época? Vejam, em 7 de janeiro de 2020, a CEDAI, que é a empresa que controla o tratamento de água lá no Rio, admitiu a presença em algumas amostras analisadas da geosmina. Gente, o responsável, segundo a CEDAI, sobre aquela água era a geosmina. Mas o que é a geosmina? Bom, a geosmina é uma substância orgânica que é normalmente produzida, desenvolvida, construída, produzida por bactérias, por alguns fungos, por micro-organismos. Normalmente, a gente tem, a gente sabe que a geosmina está presente quando, por exemplo, a gente, já sentiram aquele cheiro de terra molhada num período, num momento em que começa a chover? Percebam, começa a chover e, de repente, vem aquele mormaço, aquele cheiro agradável, assim, daquela terra molhada. Gente, aquele odor ali, aquele cheiro, é o cheiro da geosmina, dessa substância orgânica produzida pelas bactérias, por cianobactérias. Então, a CEDAI, a empresa de tratamento de água lá no Rio de Janeiro, identificou uma proliferação muito grande de algas e de cianobactérias que estavam produzindo, de sobremaneira, geosminas, as quais mudaram as condições físicas da água. Então, aquilo ali que parecia, né, uma água barrenta, uma água sem qualidade, era, na verdade, uma alteração física na própria água. Não houve alteração química, segundo a CEDAI. Houve alteração física, a ponto das pessoas não quererem tomar aquela água, porque todos nós sabemos que a água não pode ter cheiro, não pode ter cor, não pode ter sabor. E essa água que estava vindo lá, a água canalizada, estavam vindo com essas condições. A resposta é essa, a grande produção da geosmina. Mas vamos lá, gente. Vamos avançar. Vocês sabem de onde é que vem a água que chega até as torneiras da sua casa? Ah, algum pode falar, ah, a minha vem lá da Sanepar, a minha vem lá da Águas de Paranaguá, quem mora no litoral. Gente, de fato, a água canalizada, ela vem a partir de uma estação de tratamento. O que eu quero saber é, antes de chegar à estação de tratamento, de onde é que nós retiramos essa água? Bom, essa água, ela vem de mananciais, ela vem de lagos, ela vem de rios, tá certo? Os rios são direcionados, a água desses rios são direcionadas até as estações de tratamento para que essa água receba os condicionantes necessários para que ela possa se tornar uma água potável de fato. Um dos mananciais importantes que eu mostro aqui para vocês é esse, é esse, é demonstrado nessa imagem. Percebam que nessa imagem eu tenho aqui um rio, na verdade são, aqui a gente vai ver dois já. Eu tenho uma tonalidade escura nesse rio e uma tonalidade clara. Aqui, pessoal, ocorre a confluência de dois rios. Esse mais escuro aqui, ó, é o rio grande. Esse mais claro aqui, pessoal, é o rio Parnaíba. Esses rios, pessoal, eles se confluem para darem origem ao rio Paraná. O rio Paraná é uma importante bacia, um importante rio que dá origem a questões muito importantes na nossa sociedade. A partir do rio Paraná, nós temos a reserva de água necessária para o tratamento da água que vai parar na residência de muitos paranaenses aqui. Outra coisa muito importante, nesses locais onde nós temos mananciais, locais que devem ser protegidos, cuidados pelo homem, existem algumas estratégias, como por exemplo, quem de vocês aí viajando nunca se deparou com placas de orientação como essas que eu estou mostrando aqui, por exemplo, área de manancial, rio Pato Branco, final da bacia. Está identificando que ali tem o manancial e qual é o manancial? Olha lá, área de manancial, abastecimento de realeza. Olha o outro lá, área de manancial, abastecimento de guaratuba. Olha o pessoal lá do litoral. Por que essas placas existem? Gente, ali é uma identificação para o motorista, principalmente para aqueles motoristas que trabalham com carga de explosivos, materiais tóxicos e tal, para que eles evitem o máximo, para que eles tenham o máximo de atenção, máximo de atenção de um acidente, porque qualquer acidente em lugares próximos a mananciais, se houver o extravasamento de substâncias tóxicas até esse manancial, isso pode comprometer significativamente o abastecimento de água naquela região. Não só naquela região, mas de repente em um estado inteiro, por que não? Então pessoal, essas placas são estratégias já pensando nos acidentes que porventura possam acontecer. Também nós temos como estratégia as bacias hidrográficas. Olha a nossa bacia hidrográfica mais importante aí, a bacia platina. É a segunda maior bacia do Brasil e da América do Sul. Contribui com o abastecimento de cidades importantes dos países do sul do continente. A Bahia platina é formada pelos rios, já falei lá, Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai. É importantíssima essa bacia como fonte de abastecimento de água para essas cidades. Vamos ver se vocês entenderam até aqui. Vou deixar um exercício lá. A água potável pode ser definida como a água própria para o consumo, ou seja, aquela que chega dos mananciais, vem dos mananciais, passa por tratamento e ficam livres de substâncias e organismos que possam trazer doenças. O que são os mananciais? Gente, um minutinho e eu já volto. Vocês respondem agora. A água potável pode ser definida como a água potável. A água potável pode ser definida como a água potável. A água potável pode ser definida como a água potável. A água potável pode ser definida como a água potável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, responderam o que são mananciais? Então olha lá, mananciais são todas as fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e os lençóis freáticos. Bom, assim que a água sai dos mananciais, de um lago, de um rio, de um lençol freático, nós não podemos pensar que essa água já está própria para o consumo, já está apta para o consumo. Não. A água precisa passar por um tratamento, por uma análise. Nós não chegamos num lugar, colocamos casas, edificações, construímos cidades, implantamos a sociedade e já vamos tomar a água do rio. Não. Se isso aconteceu na história da humanidade, isso foi lá atrás. Hoje nós sabemos que a água é um grande vetor de doenças, infelizmente. Dentro da água nós podemos ter uma enorme variedade de doenças, como, por exemplo, as hepatites, a cólera, entre várias outras que eu citaria aqui. É por esse motivo que você, olhando a água, você não consegue identificar se aquela água está ou não própria para o consumo. Está certo? Pensando nisso, o homem desenvolveu uma estratégia a qual ele chama de estação de tratamento de água. Na estação de tratamento de água, a água passará por etapas até estar em condições perfeitas para a nossa utilização lá na nossa casa. As etapas são essas aqui, vamos lá. Etapa número 1, a captação, quando a água é captada. Etapa número 2, a floculação, que é quando os dejetos, os sedimentos que estão dispersos na água, eles, através de ação química, são dispostos em formas de flóculos. Depois, a decantação, quando esses flóculos ficam pesados e acabam decantando, ou seja, indo para o fundo dos reservatórios. A filtração, que é simplesmente retirar aquela água que não está com os sedimentos através de filtros específicos. A desinfecção, cujo processo é muito importante. É através da desinfecção que nós temos a eliminação, por exemplo, das bactérias, de fungos, de vírus, de seres que provocariam doenças. Por isso é tão importante tratar a água. Ela destrói todos esses agentes agressores. Até chegar na sexta etapa, que é a distribuição. Que é quando a água vem até as nossas residências. Veja, ela passa por todo aquele processo lá nas estações de tratamento. Aqui eu tenho mais um exemplo. Desde a água bruta, quando ela chega até o reservatório, até todas as etapas que a água passa, até chegar às nossas residências lá na distribuição. Beleza? Vamos lá. Vocês sabem que, nas nossas regiões, nós temos estações de tratamento. Em Curitiba, por exemplo, tem a estação de tratamento em Curitiba. Lá no litoral também tem a sua estação de tratamento, como eu citei agora há pouco atrás. Eu trouxe algumas para vocês. Vocês conhecem, por acaso, qual é a estação de tratamento mais próxima da sua localidade? Qual é a empresa que assegura a água que você está tomando? Olha lá, pessoal. Estação de tratamento de água Guarani, fica lá em Londrina. Bem bacana. Olha lá, os londrinenses. Um grande abraço para vocês. Aqui eu tenho a estação de tratamento de Foz do Iguaçu. Eu coloquei ali uma informação para vocês, que o Rio Paraná é um dos rios que serve como fonte para as águas que vão para esse reservatório lá em Foz do Iguaçu. Tão importante essa cidade para a nossa economia, é importante também a presença da água nesse município. Haja vista o que nós temos lá, uma das oitavas, uma das oito maravilhas do mundo. A usina de Itaipu e as cataratas e tal. Olha lá, pessoal. Estação de tratamento de água lá perto de Foz do Iguaçu, de Cascavel. Um grande abraço para vocês. Muito bacana. Lá a água também é muito bem tratada, com toda a tecnologia disponível. Olha lá, estação de tratamento de água de Guaratuba. Vocês viram também em slides anteriores que essa estação de tratamento disponibiliza lá na região placas de sinalização informando a presença dos mananciais que servem de reservatório para essa estação. Olha lá, os Maringaenses. Estação de tratamento de água de Maringá. Também muito importante para a nossa economia, para a economia do nosso estado. Parabéns a todos os trabalhadores que estão lá nesse momento, trabalhando intensamente para nos proporcionar a água com a melhor qualidade possível. Parabéns a todos vocês. Olha aqui, estação de tratamento de esgoto de Cornélio Procópio. Eu mudei um pouquinho. Aqui já é uma estação de tratamento de esgoto. Você sabe que grande parte da água que nós consumimos é aquela água tratada a partir do esgoto. Está certo? A partir da eliminação da água na nossa residência, aquilo ali passa por um tratamento extremamente severo até chegar na nossa casa novamente própria com condições de ser utilizada. Beleza? Aqui pessoal, eu trouxe uma imagem de uma cidade, a cidade de Seul, que fica lá na Coreia do Sul. Ela fez uma recuperação de um canal, de um manancial, de um rio, que dá origem à água que chega aos reservatórios das estações de tratamento lá na Coreia do Sul. E é muito interessante o tipo de revitalização que eles fizeram. Vocês vejam quantas pessoas andando ali, é um lugar comum. Vocês vejam, quando o rio está tratado, quando ele está revitalizado, ele serve até como cartão postal. Quer saber qual é a qualidade da cidade? Qual é a qualidade de vida que as pessoas têm em determinada cidade? Conheça o rio, conheça os rios que dão origem à água que essas pessoas tomam. Quando você vê lá um rio todo destruído, sem a sua mata ciliar, todo descuidado, ocupando espaços que não é dele, ou outros ocupando o espaço que seriam do próprio rio e das suas margens, daí você vê a consciência dessa população e a qualidade de vida que ela tem. A gente analisa a qualidade de vida, então, de uma sociedade através do rio que ela dispõe como referência para o tratamento da água. Tá bom? Vamos ver se vocês entenderam agora. Sabendo que a água que utilizamos no nosso cotidiano passa por adequações nas estações de tratamento, esta água vem de rios, lagos e afluentes em diferentes regiões e em algumas delas a poluição dos rios compromete a qualidade da mesma. Acabei de falar isso, em algumas delas a qualidade do rio compromete a qualidade da água. O que pode ser realizado para a despoluição de um rio? Você viu a imagem anterior? Vou colocar de novo. Aqui eu mostro um rio despoluizado. Aqui era um rio poluído, mas ele está despoluizado. Hoje ele serve de cartão postal, as pessoas andam ali. Quer dizer, não tem cheiro, não tem presença de micro-organismos, não tem destruição. Muito interessante. Vamos lá, pessoal. Imaginem vocês aí, quem tiver com o caderninho na mão, responda lá. Quais seriam as ações cotidianas, minha, tua? Quais as ações humanas necessárias para a despoluição de um rio? A resposta é com vocês, eu já volto. A resposta é com vocês. 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 que é responsável pela água que é responsável pela água que eu utilizo na minha residência. e você conhece a sua? Bom, se você não conhece. você vai lá pesquisar. se você conhece, você vai responder isso. você vai fazer isso no teu caderno e socialize com o teu caderno, tá bom? a água que é a água que nós consumimos. Beleza? espero que vocês, espero que vocês, e até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí